O que é que ficou decidido esta noite na nossa reunião? Esta é uma matéria que não advenha apenas desta reunião hoje à noite. Nós temos estado em contato com a Senhora Ministra e com a Direção-Geral de Saúde. Já estamos a acompanhar este caso, estamos a trabalhar todos os dias precisamente neste caso. Entendemos que devíamos, já ontem fizemos a parte da manhã reunir com o Conselho Municipal de Segurança e Proteção Civil, e entendemos também chamar todos aqueles envolvidos nesses Conselhos Municipais, e incluindo os autarcas, para tomarmos aqui medidas adicionais àquelas que foram as decretadas pelo Governo. Que medidas são essas? Nós entendemos que depois do Governo tem que estar fechado a escola de idades, que deveremos também, em coerência com aquilo que é medida do Governo, fechar também aquilo que são os estabelecimentos municipais em idades, e portanto iremos fazê-lo certamente, assim como ponderaremos também cancelar alguns eventos, mas neste momento o que precisamos, acima de tudo, é manter a serenidade, manter a tranquilidade, sendo certo que aquilo que pedimos, e também que pedir a vossa ajuda nesse sentido, de pedir a toda a população, para que possa se manter em casa, acatar aquilo que são as recomendações da Direção-Geral de Saúde, e acima de tudo, que não vão aos hospitais, que não contactem com os bombeiros, mas sim ligar para a Direção-Geral de Saúde, quando tiverem sintomas que possam induzir um potencial caso de Covid-19. Entretanto, já tiveram contacto com a Direção-Geral de Saúde, vão-te mantendo contacto, ou essa situação ainda não aconteceu? Nós estamos a fazê-lo já há vários dias, quando começaram a ser reportados os primeiros sinais de que poderia vir a acontecer casos de Covid-19, hoje mesmo continuamos a acompanhar, nós estamos a fazer permanentemente, as autoridades de saúde estão a acompanhar, a Sra. Ministra acabou de me ligar há pouco, dando nota daquilo que iria acontecer na Escola de Idais, e portanto estamos em estricta colaboração com todas as autoridades, e é assim que trabalharemos sempre todos os dias, e amanhã certamente com mais novidades, o que queremos neste momento é apelar sobretudo a serenidade das populações, que é isso que nós também precisamos. Sra. Presidente, não há mais de uma escola onde esteja previsto o encerramento? Aquilo que são equipamentos municipais em Idais, pretendemos encerrá-los, neste momento, como digo, aquilo que era o caso ontem, que teve outra propagação para hoje, terá de ser acompanhado, e é isso que estamos a fazer, faremos, faremos durante a noite, estaremos aqui em permanência a trabalhar nestes casos, porque temos que dar a resposta rápida, célebre, nestes momentos mais tensos, mas que tem de ser de perfeita normalidade, tendo em conta que a população tem de continuar, no fundo, a fazer a sua vida normal, mas estamos nós atentos para dar as respostas necessárias, enquanto também autoridades. Sra. Presidente, chega um grupo de alunos da Erasmus à Escola Segundária de Aureiras, na segunda-feira, a Escola Segundária de Aureiras tem 1.200 alunos, há alguma medida prevista, preventiva? Aquilo que nós, acima de tudo, pedimos é que esses alunos não deem entrada na escola, como medida preventiva, como é óbvio estaremos em contato com a escola, também no sentido de reforçar aquilo que são as medidas já previstas por nós, para que não haja mais propagação daquilo que é o Covid-19.